Eu fui e sou justo com todos. 14 de abril de 1995. Mensagem de Jesus ao profeta católico Pedro II, Bento da Conceição, Taquaras, município de Balneário Camboriú, Santa Catarina, Brasil. Meu querido filho, em toda a história da humanidade, os olhos das pessoas nunca tiveram tão escuros como neste dia. Eram poucas pessoas que tinham visão, coração endurecido, fez com que não enxergassem a luz que estava no meio de todos. Uns pediam piedade na hora da minha prisão, outros nada fizeram. O restante me caluniaram e me chamavam de falso profeta. Sexta-feira negra para os traidores. O que o Judas fez, o diabo continua fazendo até hoje. Em lugar nenhum vejo pedido de clemência para mim. O que vejo é ódio no coração dos homens. A minha morte na cruz pouco adiantou para os que são meus. Mas o restante continua no mesmo dia há dois mil anos atrás. Só que agora é mais triste. Porque por dia são crucificados milhões de Cristo. Uns são mortos antes de nascer. Outros nos assaltos. E outros nas estradas. E o mais doído é os que morrem de fome e por falta de assistência médica. Veja meu filho Bento. Morri na cruz por todos. Mas agora milhões morrem por acreditar em mim. Está começando novamente a escuridão como os dois mil anos atrás. Poucos são os que estão enxergando a verdade. A luz só vai ficar acesa em poucos corações na terra. A minha cruz quase não dá mais para carregar. O monte Gólgota também está prestes a ser arrastado. E quando isto acontecer, ninguém mais será crucificado. Pois eu, Jesus, não mais permitirei sacrifício com os meus filhos. Todos terão vida. Quem plantou o mal, o mal irá colher na sua existência. E com ela, viverá em grande aflição para toda a eternidade. Mas quem viver só para mim, fazendo o bem, a sua recompensa o espera no céu. Filhos e filhas, os meus direitos foram distorcidos até agora. Mas daqui por diante tudo será ajustado. Pedra por pedra será contada. As puras e límpidas terão parte comigo. E elas brilharão como estrelas. Mas não deixarei de castigar todo aquele que manipulou a minha lei. Eu fui e sou justo com todos. Mas nem todos foram justos comigo. Quando tive sede, não me deram água. Quando estava com fome, não me deram comida. Quando estava enfermo, nada por mim fizeram. Eu estava com frio e me deixaram dormir embrulhado em jornais. Por fim, me levaram preso por ser mendigo. Lá na cadeia, ninguém foi me visitar. Gente hipócrita. Não entenderam nada do que eu falei. Bando de Judas. Só pensaram em si. A ganância tampou os seus olhos. A fome que eu passei, agora chegou a tua vez. O frio que senti nas noites frias de inverno, eles irão passar no fogo do inferno. Quem passou por mim e fez que não me viu, do mesmo modo irei fazer. Direi a ele ou a ela, não te conheço. E na mesma hora vou dizer, saiam de mim, malditos filhos do diabo. Só a ele é que irá servir. Porque em vocês não encontrei piedade. Preferiste dar um lar aos teus cachorros e gatos, ao invés de dá-lo a mim, quando me viste na rua, dormindo sobre as calçadas. Minha crucificação para ti de nada adiantou. Eu, Jesus, morri pelos teus pecados, mas isto nunca reconheceste. És como uma serpente, que se arrasta para morder o calcanhar dos mais fracos, que não podem nem ter um sapato para pôr nos pés. Filhos da perdição, enquanto vocês se banqueteavam, eu chorava de fome nos casebres. Enquanto vocês tinham o melhor lugar no hospital, eu me torcia de dor, abandonado e sem socorro. Agora chegou a vez do mundo conhecer a verdade. E comigo, poucos irão ver Deus. Para esses, eu me alegro de dizer, estes, meu pai, foram os que me acolheram quando eu tive frio, fome e sede. Estava preso e enfermo, e tudo fizeram por mim. Assim, meu filho, se completará o dia do juízo final. Meu filho Bento, mostre a todos esta mensagem para que vejam o que eu sinto. Minha bênção para todos meus filhos. Jesus. Minha bênção para todos. Tchau, tchau.